Bom, uma última questão. A Venezuela também foi um ponto extremamente baixo. Na Venezuela, nós temos aí, não vou repetir toda a questão, a gente já falou bastante disso, nós temos aí o golpe, e nós temos a atuação da esquerda. Primeiro, relembrar que uma parte da esquerda criticou muito a Glaise Hoffman quando ela foi a Caracas na posse do Maduro. Agora, ficou claro por quê. Porque já estava sendo preparado o golpe, o Trump, e o Jair Bolsonaro não ia aceitar a posse do Maduro. Então, já não deveria ir. Foi isso que disse o Tarso Genro, vários setores da direita do PT, e da parte do PSOL, a Luciana Genro. O que mostra a sintonia desses setores com o golpe de Estado norte-americano contra a Venezuela. Uma declaração que a gente tem que colocar em relevo é a declaração do Pepe Mujica. Muita gente não vai gostar, mas a gente precisa esclarecer as coisas. Aí o Mujica veio e apresentou um plano. Que é assim, diálogo, só que o diálogo dele, como eu mencionei ontem na análise internacional, é um diálogo que já tem um resultado pré-estabelecido. O Maduro renuncia, entra um governo em transição, e o governo em transição chama eleições sob os auspícios e o controle organizativo da ONU. Quer dizer, a proposta do Mujica é uma proposta de fazer sair vitorioso o golpe de Estado norte-americano. Eu acho que é importante isso daqui, porque muita gente considera o Mujica como o grande esquerdista da América Latina. É um erro total, tem nada a ver. O governo do Uruguai sempre foi um dos mais direitistas da América Latina. Como eles legalizaram a maconha lá, ficou com aquele ar de que o governo era muito esquerdista, mas isso daí é uma coisa totalmente de segundo plano. Esse é um governo muito alinhado com o imperialismo. Sempre foi. Bom, o importante, o que é em relação à Venezuela? Que essa semana foi realizada uma reunião com os setores que fazem parte da Frente Brasil Popular, e depois de muita vacilação houve um acordo de chamar atos nacionais em defesa da Venezuela no dia 8 de fevereiro, sexta-feira da semana que vem. Então, eu queria aproveitar para chamar todos os setores, não só a participar do ato aí, nesses atos e tudo mais, mas efetivamente a contribuir para a convocação do ato. A questão da Venezuela é uma questão chave da luta contra o próprio governo Bolsonaro e contra a extrema-direita brasileira. O governo Bolsonaro está empenhando todos os esforços aí, como procurador dos Estados Unidos, no imperialismo norte-americano, para obter a derrota da Venezuela. E, logicamente, se a esquerda tivesse a mínima noção política do que está acontecendo, deveria estar no polo oposto. Até agora não aconteceu nada e esse é o primeiro sinal de vida da esquerda no sentido de realizar os atos. Esses atos vão ser grandes atos? A esquerda vai se empenhar? Não sei. Mas eu acho que, primeiro, é necessário realizar todos esses atos, é necessário jogar pesado em torno da convocação dos atos e dar uma resposta nas ruas ao governo Bolsonaro. E, claro, é necessário jogar pesado em torno da convocação dos atos.